Fala galera, beleza? Hoje eu vou mostrar pra vocês aqui um sistemazinho Um sistema automático de transferência de rede elétrica Pra rede solar, observe aqui ó Tô utilizando dois relés Vou mostrar pra vocês o funcionamento dele Eu montei aqui, fiz os testes, eu gostei 100% funcional, muito top Ficou muito show Então, aqui galera, olha só Observe bem aqui As ligações como foi que eu fiz É muito simples Aqui é a entrada load Aqui é um diodo N4007 Aqui é a entrada load Pessoal, você vai ligar aqui Aquela saída load lá do seu controlador de carga Aqui é a saída De carga Observe que é a saída de tensão, né? A saída aqui que vai pras cargas Aqui você observa que eu já liguei aqui Até quando é que tem uma lâmpada Simulando aqui uma carga aí Simulando aí uma rede aí da sua casa aí Que você montou uma rede extra De lâmpada E entre outros aparelhos, né? Aqui Esses dois pinos aqui Esses dois fios aqui ó Que tá ligado aqui no pino normalmente Aberto Ele vem E entra aqui na saída Do nosso inversor Aqui tá o inversorzinho aqui ó Tá o inversorzinho E ele tá ligado Ó Ele tá ligado na bateria aqui ó Tá na bateria Tá ligado lá E aqui Nos pinos aqui normalmente fechado No pino normalmente fechado Tá Liguei aqui ó Tá ligado Esse cabo macho aqui Que você vai ligar na rede elétrica 220 volts Ok Então tá aí Então o circuitozinho é simples É basicamente isso aí que vocês estão vendo Agora pra funcionar galera Aqui ó Como já tá ligado O inversor na bateria Aqui já tá ligado na bateria Aqui vou citar Mostrar alguns exemplos Você tem o seu sistema solar Você tem as placas que estão gerando lá Energia Tá mantendo a sua bateria carregada aqui Mantendo a sua bateria Né Em estruturação Mas aí você tem Aí do Do painel solar Vai entrar na entrada Do controlador de carga E no controlador de carga Tem uma saída Que vai vir pra onde? Pra bateria Né E lógico Nosso inversor tá ligado aonde? Na bateria Mas se você observar também Que no seu controlador de carga Ele tem uma saída loading Ok Preste atenção Você vai pegar Esse fio aqui E você vai ligar na saída loading Como eu não tenho painel solar E nem tenho controlador de carga Com a saída loading Eu tô com essa bateria aqui pequena Pra fazer uma simulação Pra simular que aqui É a saída loading Do meu controlador de carga Isso aqui são exemplos Presta atenção aí pessoal Isso aqui é muito simples Pra fazer essa ligação Nem precisa de esquema elétrico Ok Já tá ligado aqui o meu negativo Na minha saída loading O positivo Eu vou ligar no positivo Da minha saída loading No meu controlador de carga Como o meu inversor já tá ligado Aqui na bateria Tá tudo certinho ali O que tá faltando Pra que venha funcionar isso aqui Pra que o meu sistema aqui De transferência Ele venha Funcionar agora Só tá faltando ligar Esse fio aqui Na saída loading Observe Se eu ligar aqui Na saída loading Olha o que vai acontecer Deixa eu desligar aqui A luz da câmera Observe o que vai acontecer Ligar na saída loading Agora aqui Observe Tá vendo Liguei na saída loading Então tá aí Então digamos que A bateria vai baixar a tensão A bateria ali Vai baixar a tensão E lógico que vai Não vai ter ali Uma tensão na saída loading Não vai ter uma tensão na saída loading O que vai acontecer A saída loading Aquela tensão Ela vai ser cortada E o que acontece Não tem Mais tensão aqui Na saída Mas aí Você não vai ficar no escuro Por quê? Lembra dessa partezinha Que é ligada na rede elétrica Então Observe Vamos ligar aqui na saída Vamos ligar aqui na rede elétrica Aqui ó Vou ligar aqui Aí Agora você está usando a sua A energia da rede elétrica Aqui ó Certo? Então digamos que A sua bateria Foi Recarregada O seu sistema solar Carregou a bateria A saída loading Vai começar A mandar tensão Para cá Para o sistema aqui O que vai acontecer? Vai haver uma transferência Observe Eu vou ligar Agora A saída loading Vai voltar a funcionar Novamente Observe Deixa eu Afastar mais um pouquinho Aqui a câmera Observe Observe aí pessoal A troca aqui ó É muito rápido A lâmpada nem sequer apaga Observe Está vendo? Eu só dei uma tremida Olha lá Agora Não está mais na rede elétrica E sim No sistema solar Ah O sistema solar Não está mais funcionando Olha Rede elétrica A rede elétrica Não está funcionando Faltou energia Vai entrar agora No sistema solar Observe Agora Transferir para a rede elétrica Agora Transferir para a rede Solar Observe Que é muito rápido A troca Muito rápido Olha só A lâmpada Não apaga Está vendo? Está na rede elétrica Agora Agora Vou usar o sistema solar Está vendo? Então Não tem mais sistema solar Está na rede elétrica Se faltar energia Agora E não tiver A bateria carregada Não tiver saída Lá na tensão loading Aí você vai ficar Totalmente no escuro Aí ó Observe Deixa eu tirar aqui o fio Ó Aí você fica Totalmente no escuro Entendeu? Mas se volta Energia Seu sistema funciona As luzes Deixa eu ligar aqui Novamente Na rede elétrica Vixe Aí Rede elétrica Aí Vou transferir agora Para a rede solar Pronto Está na rede solar Agora Opa Está em falso aqui É só um fiozinho aqui E fica Deixa eu ver complicado Pronto Está ali Agora Estou no meu sistema solar Digamos que Não tem energia Na rede elétrica Da concessionária Você não vai ficar no escuro Observe Observe Está vendo? Está vendo? Está vendo? Que é muito bom Esse sistema solar Esse sistemazinho aqui De transferência automática Então está aí pessoal Um sistemazinho Bem simples Fácil de montar Aí Entendeu? Então olha só Que legal Aqui está o projetozinho Aqui galera Olha só Aqui é o esquema Deixa eu vir para cá Para vocês verem melhor Aqui é o esquemazinho Aqui ó Observe aqui Aqui ó É a saída É a saída Que você vai ligar As lâmpadas Aqui é a saída Da carga Entendeu? Que é Essa saída aqui ó Essa saída aqui Aqui é Que vai Você vai ligar Lá na saída Load Do seu controlador De carga Aqui vai entrar Aqui os 12 volts Para alimentar O controlador Aqui Observe pessoal Preste atenção No pino aí ó Isso aqui é muito fácil De montar Aqui é o pinozinho Normalmente aberto Quem é? Quem que vai entrar aqui? O inversor Entendeu? O inversor A saída De tensão No seu inversor Vai ser ligado aqui ó Ok? No pino Normalmente fechado É onde vai entrar quem? A rede elétrica O 220 volts Entra aqui Relé 12 volts Crescendo Posso botar relé De 5 volts? Cara Se no projeto aqui Tá de 12 Você tem que colocar 12 Não vai querer fazer Coisa aí Diferente não Entendeu? Porque se você quiser colocar É por sua Responsabilidade Às vezes Eu tô observando muito Pessoal Eu tô observando muito As pessoas aí Eu ensino a montar Uma coisa Eu falo A O cara vai lá e fala Eu posso colocar B? Cara Não pode Você tá vendo Que eu não coloquei B Coloquei A Então Mas se você quiser fazer Troca Substitui as peças Aí é Com você E a sorte Entendeu? Tô vendo muita gente Fazendo coisas erradas aí Os projetos não estão funcionando Aí Aí fala Não deu certo Não sei o que Aquecer Você sabe o que foi? Não Eu não sei o que foi Eu não sei o que foi Eu não faço ideia Não sei como funciona Entendeu? Eu não sei Porque se eu falo Faça X É pra você fazer O X Ali ó Pra você montar o X Desenhar Pintar Soldar Entendeu? Eu falo A O cara vem botar B B, C, D Não sei Não entendo Aí complica Depois né Volta a falar Que ah Deu errado Esquentou Não sei o que Aí eu não sei Quer fazer diferente O sistema aqui? Pode fazer Quer colocar outro tipo De relé De 5 volts? Pode colocar Agora se vai funcionar Eu não sei Entendeu? Eu falo uma coisa O camarada Entendeu? Ah o diodo Qual o diodo Que eu coloco aqui? Entendeu? E aí Como é que fica? Aqui eu estou falando Que aqui é o diodo IN4007 Entendeu pessoal? É isso aí Então tá aí Esse aqui Não vou colocar Esse projeto Na descrição do vídeo Galera Entendeu? Não vou Porque já estou mostrando Aqui pra vocês Aí dar um pausa No vídeo Tirar um print É isso aí Gente Isso aqui Não tem o que fazer Não Certo? Já estou mostrando Aqui já Pra você pegar O esquemazinho Aí Tal Não sei Como é que você vai fazer Eu não entendo Né? Então é isso aí Mas eu espero Que eu tenha Espero que Eu tenha ajudado Aí vocês É isso aí Não tem muito O que falar Sobre isso aqui Não Isso aqui Não tem silêncio Não Isso aqui É muito fácil Demais Qualquer um Outro Isso aqui Beleza Eu vou parar agora De mostrar isso aqui Porque já Então está aqui O sistemazinho Está funcionando Aqui Bateria Carregada 14.1 14.1 Alguma coisa Está lá 14.1 Alguma coisa Está carregadinha Aqui no meu Sistemazinho Aqui O controlador Então é isso aí Vou desligar aqui A saída load Desliga a saída load Então não tem mais Não tem o que fazer Gostei do sistema Do controlador Controlador Não Controlador É isso aqui Gostei aqui Do meu sistema Automático De transferência De rede solar Para rede elétrica Funciona 100% funciona Isso aqui Pessoal É para você Que não tem Condição de comprar Aquela chave Contatora Contactora Sei lá Como é que chama Então se você Não tem condição De comprar Uma chave Contactora Você monta A sua Caseirona Igual Eu montei A minha Aqui Aí quando aparecer Um dinheirinho Você compra Uma chave Contatora Uma profissional De alto Escalão Mas enquanto isso Vou ficar usando A minha Aqui A minha Gambiarra Mesmo Aqui Vou ficar usando A minha Contactora Feita com Dois Relé Caserona Está funcionando Está suplindo A minha necessidade Então está Show de bola Cabeça no gelo Sossegado Entendeu E é isso aí Eu vou finalizar O vídeo Aqui Galera Não tem mais O que falar Sobre isso Vocês estão vendo Que é um negócio Muito simples Vou ligar aqui Na rede elétrica Novamente Aqui Na rede elétrica Mais uma vez Para vocês verem Agora aqui Mudar Para a rede solar Já está na rede solar Entendeu Se eu desligar Aqui A saída load Vai entrar No sistema Agora da rede elétrica Aí Observe Que é muito rápido A troca Aqui É assim É rápido demais Observe Interessante Interessante Né Ó Ó Observe Isso aí É muito rápido Gostei demais Vou desligar Aqui tudo Agora Pronto E é isso aí Galera Eu espero Ter ajudado Não tem segredo Monta aí Do jeito Que está aqui Galera Dá pausa No vídeo Pelo amor De Deus Estou deixando Aqui o esquema Pronto Mastigado Gente Dá pausa No vídeo Vou deixar Na descrição Do vídeo A Referência Do relé Referência Que é a micratura Do Do diodo Só isso Gente Eu acho Que nem preciso Colocar na descrição Do vídeo Nada aqui Está muito Simples Está muito Entendeu Observa aí Olha só Esse desenho Entendeu Está muito Muito Simples Demais Eu nem ia Gravar Esse vídeo Porque eu achei Tão Simples Mas uma Coisa Assim Tão Tão Bacana Que eu pensei Eu vou Compartilhar Com os amigos Porque tem gente Aí que quer Montar o sistema Dele também Solar E quer montar O sistema Automático De transferência De rede Solar Para a rede Elétrica Para a rede Da concessionária Então eu resolvi Compartilhar Com vocês Aqui Ok Pronto Fechou Está aqui Eu vou colocar Isso aqui Dentro de uma caixinha Não vou deixar assim Eu só vou arrumar A caixinha Para colocar Quando eu tenho Mais caixinha E vou deixar Tudo bonitinho Organizado Aí Vou colocar Uns interruptor Aí Para ali Aquele Leriado Todo Você já sabe E é isso aí Gente Vou finalizar O vídeo Espero ter ajudado Vocês Espero que vocês Tenham gostado Um abraço Para todo mundo E até o próximo vídeo Valeu Tchau Fui